Pode ser utilizado, tá? Mas tem plantas que vai trazer uma maior eficiência para o seu consórcio. Tem plantas que você não tem um consórcio tão eficiente, tá? Então, vai diferenciar esse processo. Tem várias culturas que pode plantar. Fica com esse negócio de plantas amigas, plantas inimigos. Isso não existe, pessoal. Na natureza, não existe isso. Todo ser vivo tem a sua função. Todo ser vivo tem aquilo que... A sua missão aqui naquele determinado momento, tá? Existe o quê? Você saber consorciar, você saber plantar, você fazer o manejo adequado para que essas plantas possam se desenvolver bem nesse lugar, tá? Mas para isso a gente precisa entender esses processos, tá? Para poder a gente buscar as condições para que as plantas possam produzir 15 vezes mais na mesma área. Para que você possa produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá? E para isso você precisa o quê? Ter plantas sadias. Ter plantas que possam otimizar os seus processos de vida. Para isso você precisa entender como que você pode estar otimizando o seu consórcio, o seu manejo de acordo com o seu foco de produção. Eu vejo muitas pessoas aí querendo copiar, falar a verdade, é copiar, tá? Querendo copiar sistemas dos outros e não conseguem replicar. Por quê? Porque não é só o consórcio, gente. Porque não sabe qual o dia adequado que eu plantei, não sabe qual o manejo, se eu plantei de sementes, se eu plantei de muda, qual o espaçamento, qual o meu foco de produção para aquele sistema. Porque de acordo com o foco de produção, eu vou fazer um manejo mais drástico, vou fazer um manejo menos intensivo, tá? Então tudo isso são condições e técnicas e estratégias para que eu possa gerar esse ambiente favorável para que minhas plantas possam produzir 15 vezes mais da mesma área. E aí E aí E aí E aí